Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o corte de cabelo que eu fiz no salão Depois lá que eu cortei o cabelo, o grundão, quem não acompanhou eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? É... do vídeo que eu cortei o cabelo em casa, que é uma loucura, porque meu cabelo tava muito grande Só que depois disso, ele tava um pouquinho torto e eu quis acertar ele no salão Fui lá, linda e bela, e vocês não sabem a tragédia que aconteceu O meu cabelo foi cortado de uma forma assim, que não foi o que eu pedi Eu pedi uma coisa e acabou que aconteceu outra Se vocês olharem aqui ainda hoje, vocês conseguem perceber, ó Que este lado continua menor do que esse, que tá um pouco maior E isso porque eu voltei lá uma segunda vez, gente, pra acertar o que tinha ficado tudo cagado Tem um buraco aqui atrás do cabelo O que tá salvando mesmo é que eu tô usando sempre o cabelo natural, assim, ondulado mesmo, como ele é E aí tá dando pra disfarçar, sabe? Mas às vezes eu quero fazer uma pranchinha agora e, sabe, não fica tão legal Dá pra perceber muito que tá super torto E o buraquinho que tem aqui atrás fica muito aparente Já vou colocando aqui agora pra vocês no próximo take O vídeo do dia que eu cheguei em casa e percebi que tava muito torto Na verdade, assim, eu já tinha percebido no salão que tava torto Mas eu falei, não, deixa eu chegar em casa, vou secar, vou fazer uma prancha Pra ver como é que tá isso aí Quando eu cheguei em casa e fiz tudo isso, gente Eu fiquei apavorada Já tava naquele processo de mudança, né E aí eu ia ter que cortar o cabelo Mais porque era uma vontade minha Mas eu queria que ficasse certinho do jeito que eu pedi Pra eu poder me acostumar e tudo mais E, de repente, a pessoa cortou num tamanho menor do que eu tinha pedido E ainda, como tava muito torto, eu ia ter que voltar pra consertar Consequentemente, ia ter que cortar mais Então, assim, no final, depois que tudo aconteceu Que eu esprei minha cabeça e parei pra pensar Eu até gostei do resultado e eu já tô amando meu cabelo Ele já precisava tá torto, né, gente? Bora ver o dia que eu cortei mesmo Pra vocês verem aí o desespero que eu passei cortando no salão Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de cara lavada Não é o último vídeo que vocês me veem aqui de cara lavada Me perdoem, mas neste caso é justificável Porque eu estou muito estressada Eu não tinha condição de me maquiar aqui Pra falar pra vocês sobre o que aconteceu com o meu cabelo Provavelmente vocês já devem estar vendo por aí, né? Porque a coisa não está boa, minha amiga Essa não é a primeira vez que eu corto cabelo curtinho Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal Vou deixar nos cards e também no box de informações pra vocês Onde eu tava com o cabelo no bumbum E cortei mais ou menos aqui Eu mesma cortei, então foi uma loucura, assim Muita gente me criticou nesse vídeo Dizendo que eu tinha que ter ido cortar no salão Que não sei o que, que não sei o que lá E eis que ele já tinha crescido um pouquinho E eu tive a vontade de cortar, sabe? Dar um corte mais moderno, fazer uma coisa mais curtinha, assim Sair um pouco da minha zona de conforto, né? Que eu já tinha saído Isso tem uns dois meses mais ou menos, gente Vocês vão ver aí pela data do vídeo Mas o que que aconteceu, gente? Eu fui num salão cortar este cabelo Hoje pela manhã E... E... Se vocês assistirem o vídeo Quando vocês terminarem de assistir esse aqui Vocês vão ver lá Que este corte que eu fiz com a minha tesoura cega Deu muito mais certo do que isso aqui que eu tô agora Ele tá meio assim pra fora e meio pra dentro Porque eu até fiz uma pranchinha Que foi onde eu consegui perceber que realmente tava muito torto Meu cabelo é um do lado 2AB Mais ou menos assim E ele já dava pra perceber que tava torto antes E eu não tirei nem foto, nem mostrei pra vocês Se eu tiver alguma foto, alguma coisa que eu tenha feito Story, enfim Mas eu não postei Eu vou colocar aqui na tela Pra ver se vocês já conseguiam visualizar Mas esse cabelo tá muito torto Olha Aqui Talvez vocês não estejam vendo por causa dessa mexinha Aqui na frente Que ela está drasticamente maior Mas ela não tem um degradê não Ela é curto, de repente longo Então Eu vou tirar ela aqui, ó Pra vocês verem a diferença do comprimento do meu cabelo É essa, gente Como eu tenho condições de ir na rua desse jeito E assim Eu tava fazendo panetones, né Pra poder entregar pra alguns clientes Que eu também trabalho com doces e tal E aí, gente Eu passei, depois que eu cortei o cabelo Esperando secar e fazendo as coisas que eu precisava fazer Essas entregas Eu tinha duas entregas E eu não pude voltar lá no salão pra consertar Ela até falou assim Olha Você pode vir aqui se ficar uma pontinha Alguma coisa Tá, eu até achei que tava meio torto na hora Sabe e tal E não Eu falei assim Olha, eu acho que agora já foi Porque Quando eu já tava indo embora Eu percebi que tava muito torto Muita diferença Ela foi ajeitar Tirou uma ponta que tinha aqui Tá vendo? Ó Tá vendo? Esse cabelo é continuação aqui Ó E ele não tem degradê Ele é de curto pra longo Tipo Ai, gente Deixa eu continuar Eu perdi a linha de raciocínio agora Então, voltando Eu já tinha visto isso e tal Quando eu cheguei em casa Eu vi que tava meio torto Mas eu queria secar naturalmente Pra ver como é que ia ficar ou não E aí eu fui fazer as minhas coisas Quando eu vi Que eu fiz a pranchinha E falei Meu Deus Quando eu tava fazendo Eu tava vendo ele assim, né Do jeito que vocês, ó Tão vendo aqui Assim Enfim, sei lá E aí meu marido falou assim Isso é porque você não tá vendo atrás Ai, eu fiz Ah Meu Deus Então, assim Eu nem vi atrás ainda Eu vou ver aqui junto com vocês E o que eu quero mostrar pra vocês primeiro É tipo aqui, ó Partido no meio Aqui Vocês tão vendo que esse lado Pelo menos eu consigo perceber aqui Não sei se vocês percebem aí Tem mais volume do que esse Por quê? Eu tenho um buraco aqui no meio, gente Eu não sei se vai dar pra perceber Mas, ó O fio vem E aqui Tá vendo? Ele não continua cortando Lá embaixo tá longo Ó Ó Aí aqui embaixo Eu não tô nem esticando muito o fio, não Você pode pegar aqui, ó Esse fio É da mesma altura aqui, ó Ó Ó E olha a diferença, gente Um dedo meu tá aqui E o outro dedo meu tá aqui Olha aqui, tá nítido O quanto tá maior E aí tem essas pontas que ficam Aparecendo aqui E a parte de trás Que seria a nuca Maior Vou colocar aí na tela pra vocês agora A referência do cabelo que eu pedi a ela E ainda disse assim Você tem certeza que você consegue fazer? Ah, eu faço assim, já cortei assim Me mostrou algumas referências E aí eu disse Olha, é mais ou menos isso Mas eu quero assim, assim, assim Redondinho e tal Eu quero ele descendo o biquinho Talvez seja isso A explicação aqui do Do não degradê E aí Eu vou botar a foto pra vocês Não sei se eu já coloquei Enfim, eu sei Que eu tô meio louca também Hoje, desculpem Mas Eu mostrei essa foto E falei aí Olha, eu quero assim Só que eu ainda quero maior do que o dela Mais comprido E eu tenho a impressão de que talvez seja menor do que o dela E eu não sei se eu vou ter coragem de ir lá amanhã Pra consertar com ela Porque se ela Fizer coisa pior ainda no meu cabelo Eu vou Ter um treco Ou se eu já vou em outro salão Procuro uma ajuda Assim fica até bonito Estiloso e tudo mais Mas eu tenho que ficar assim, ó Tipo, pra igualar Tá vendo o quanto eu tenho que virar a cabeça? É isso Se eu ficar assim, normal Reta Eu tô reta aqui pra vocês Ó Olha aqui E olha aqui Gente É um dedo de cabelo Eu sei que falhas podem acontecer e tudo mais Mas O cabelo mexe muito com a autoestima da gente, né Então, assim Eu tô muito louca E E desnorteia Tipo, que Você tá querendo mudar Você tá querendo fazer um corte legal Uma coisa bacana E você tem esse resultado Eu preciso fazer coisas na rua Eu tenho cliente pra atender Eu preciso fazer publi E Eu tô aqui com esse cabelo Sabe É muito complicado Eu vou chegar mais perto Porque eu quero que vocês vejam Que eu não estou louca Vocês conseguiram ver o buraco que eu falei? É esse aqui, ó Eu... Ó Aqui Aqui tem muito menos cabelo Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver? Aqui, ó Ele começa Ó E aí, de repente, ele faz isso aqui Ó Ele faz isso aqui E meu dedo entra todo aqui, ó Ó Tá vendo? Gente do céu Então, assim O que eu queria deixar de recado pra vocês É que Tomem cuidado na hora de escolher o profissional E às vezes, mesmo quando você escolhe o profissional Isso pode acontecer Então Agora eu vou mostrar pra vocês na parte de trás Porque nem eu vi na parte de trás Meu marido disse Que se eu não vi a parte da frente Se eu vi a parte de trás Eu tenho um treco Tá muito, né, gente? Eu tô sentindo, assim, os repicados Meu Deus Tipo, tá um V, assim Não tá uma coisa sutil que vai descendo E aí, quando você baixa a cabeça Ele faz assim, não Pelo menos é isso que eu tô sentindo Esse nitidamente Não é o corte que eu pedi Eu não sei se vocês conseguem perceber Eu percebo muito 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 Deixa eu ver se eu prender assim, ó Se dá pra vocês verem Deixa eu puxar aqui pra frente Não Essa ponta Isso aqui ainda é ponto Tirar Deixa eu tirar essas duas pontas aqui Porque essas pontas estão maiores Tá vendo, ó Aí tá aqui E aí E aí tá comido aqui E aí tem outro pedaço de cabelo Aqui embaixo Tô vendo E eu não sei se tá assim Todo atrás Porque atrás não deu pra eu ver E esse lado aqui Até que Tá direitinho Agora Eu tenho muito medo de voltar lá Pra ela consertar Até por conta disso Tipo Se meu cabelo tá Mastigado desse lado Tem um buraco aqui Sabe E aí Ela vai tentar consertar esse lado Vai ficar menor Dois dedos Um dedo Não sei Vou ficar com o cabelo aqui Na boca Aí vai igualar esse E não iguala, gente Gente Eu vou ficar careca Tá vendo aí, gente A meleca que aconteceu Então assim Cortar o cabelo no salão Não vai garantir Que seu cabelo vai ficar bonito Que vai ficar perfeito Não Infelizmente Às vezes acontece Quando eu cortei meu cabelo Lá na frente Eu fui muito criticada Porque eu cortei em casa Porque eu tava torto Porque foi eu mesma Que cortei E tipo assim Sabe Eu preferia eu mesma Ter cortado Se eu soubesse fazer um corte menor Porque eu ia saber Pô, foi eu Então tá tranquilo Tá, beleza E aí eu não ia Ficar chateada Eu acho, sabe Mas assim Uma coisa que me chateia Mesmo na verdade Não é nem um corte Ter ficado errado A pessoa ter cortado errado Ter cortado demais É o profissional Não ser transparente Com você Porque eu cheguei lá Mostrei a foto de referência Perguntei Olha Você consegue fazer isso? Tem certeza? Ah, claro Consigo sim Eu trabalho já com isso Há muito tempo E tudo mais E aí chega na hora Não faz Eu acho que é muito mais Essa frustração De você querer um resultado Que você acha que vai ter E não ter esse resultado Assim Foi bem frustrante pra mim Até porque eu que Tive que cortar o meu cabelo Mais do que eu queria Mas no final Ainda bem que hoje Eu tô gostando Ainda vou ter que voltar No salão Claro que eu não vou mais Nesse salão que eu fui Pra acertar Deixa eu prender aqui Que vocês conseguem Acho que ver ainda mais Que fica Mas assim com a mão pra cima Não dá Deixa eu passar a chuchinha aqui Ó Tipo aqui ó Esse tá aqui Esse ainda tá aqui embaixo Assim é meio chato Aqui como ele tá natural Eu não sei se vai dar pra vocês verem Ó O cabelo tá vindo da mesma parte É a mesma mecha Que no mesmo pedaço de cabelo Aí essa Acaba aqui Já é a pontinha E essa outra Só vem acabar aqui embaixo Então tipo assim Aqui ele tá fio reto E aqui ó Ele tá todo picotado Aqui tá todo reto E aqui ó Ele tá em pedaços Tipo em camadas Tá vendo? E tipo é justamente aqui Nesse pedaço Onde ficou o buraco Na minha cabeça E assim Quando eu solto Vou mostrar pra vocês Não dá pra ver tanto Porque o cabelo Como ele tem essas ondas Ele fica um pouco assim Esboçado né Como tá natural Então você acaba que não vê Assim no movimento do cabelo Mas se você parar pra olhar Eu acho que tá aí Daí dá pra ver gente Porque passando a mão Eu sinto muito bem Esse fio vem até aqui embaixo E esse ó Para aqui Tem outra onda aqui Tem outra onda aqui embaixo Não sei se dá pra vocês verem Mas É o que acontece E aí O que que eu fiz Eu fico Ativando bem As ondinhas dele Fico fazendo assim ó Pra pessoa não ver a diferença Mas ó Nota-se bem a diferença Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô aqui só pra trazer A minha experiência Pra vocês tá Pra mostrar que nem sempre Um profissional vai trazer O resultado que você quer Então tudo é muito relativo Não julguem quando a gente corta o cabelo em casa Não julguem quando a gente corta o cabelo no salão Porque depende de vários fatores E infelizmente às vezes acontece Esse tipo de cagada Com a gente Dentro do salão Ou não Tá? Então espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Deixem seu joinha Tá? Um beijo Até a próxima Tchau Tchau